Olá pessoal, recebemos aqui dos nossos estúdios a Etienne Venturotti da revista atual e também a Sabrina da loja Ciranda Modas. E a novidade é muito grande para você, vai acontecer um desfile virtual onde serão apresentadas peças com aquele preço mega especial. E nada melhor do que elas para estar falando sobre esse assunto. Que honra estar aqui hoje, viu? Obrigada pela parceria. Primeiramente eu quero parabenizar tanto você quanto a Sabrina por essa ideia tão moderna, né? Porque agora a gente está nesse momento de pandemia e criar essa alternativa para principalmente nós mulheres estar acompanhando toda essa programação e poder efetuar suas compras. Gente, vai ser uma live de descontos, vão ter produtos a partir de R$ 21,00 de calçados da Dona Linda e roupas da Ciranda Modas. Foram duas empresas que já estão no mercado há bastante tempo, que se uniram selecionando peças incríveis que vocês não podem perder. Os preços estão assim maravilhosos. Eu já fui lá conferir, Dani também já foi lá conferir. Dani é nossa parceira também nesse evento. Então assim, eu conto com a participação de todos vocês. Como que surgiu essa ideia e justamente a parceria já com Etienne também da revista atual, que é envolvida diretamente com moda, através do seu trabalho também com rede social, juntamente com a Dona Linda Calçados, que também vai estar fazendo parte desse evento. O Dani, Etienne já faz parte da gente lá da Ciranda Modas, que ela já veste roupa nossa. E Franciele já é uma amiga minha, a gente já, de muito tempo. Então a gente agregou a roupa com o calçado, para poder passar para vocês uma roupa de tendência, roupas boas, roupas de marcas, de confecções boas, com preços bem excessivos. Sabrina, é importante lembrar também que durante o desfile, que vai acontecer, no caso amanhã, a partir das 8 horas, vocês escolheram também, não só uma modelo, tem três modelos de tamanhos diferentes. Então qualquer tamanho você vai conseguir se identificar, mas saindo disso, tem tamanhos maiores que vão ter também. E o infantil, porque a gente não teve como colocar o infantil, para não aglomerar muitas pessoas lá dentro. Mas tem peças também com preços vestidos de tafetar na faixa de 50 reais. A novidade também é que quem quiser efetuar a compra, poderá estar comprando na hora, através de quem mesmo? Do Pix, nós vamos estar lá com o QR Code na tela. Você pode, a peça que você se identificar, você pode já reservar, quem tem o contato das vendedoras das duas lojas, pode entrar em contato. No próprio telefone da loja também, nós vamos estar lá. E vocês podem reservar, a gente já reserva e na sexta-feira você já pode retirar. As pessoas mesmas que moram fora, já podem poder reservar a peça, fazendo o pagamento através do Pix. E no outro dia, alguém para poder pegar. Etienne, o desfile virtual vai ser transmitido por onde? Vai ser no Instagram da Ciranda Modas e também no Instagram da Dona Linda Calçados. Então tá aí, falamos com a Etienne, com a Sabrina e fazemos esse convite para você amanhã, às 20 horas, no Instagram da Dona Linda Calçados e também da Ciranda Modas. E aí